Olá, tudo bem com você? Se você está procurando uma TV 4K, você deve assistir esse vídeo com bastante atenção porque essa é uma das melhores televisões do Brasil sendo vendida na atualidade. Ela tem um preço inacreditável por ser 4K e oferecer tantas tecnologias. Ela é de uma marca muito conceituada, que é a Samsung, e tem muita credibilidade aqui no Brasil por já estar trabalhando no mercado brasileiro há muitos anos. Lembrando que eu sempre deixo um link aqui na descrição para que você possa acessar esse produto e fazer a compra do seu de maneira super segura e extremamente rápida. Então se você gostar dessa televisão e ela oferecer tudo o que você precisa, você pode clicar no link aqui na descrição, fazer a compra da sua, porque é um dos locais mais baratos que eu encontrei na internet e também mais seguro como uma recomendação para você. Então bora conhecer agora a Smart TV LED 55 polegadas 4K da Samsung. Possui o Ultra HD 4K com conversor digital 3, tem HDMI e duas portas USB. Ela também possui o Wi-Fi integrado e um visual livre de cabos com controle remoto único e Bluetooth. Atualmente o preço dela gira em torno de R$2.500, para cima ou para baixo. Não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, mas às vezes ela pode subir ou diminuir um pouco. Ela também é conhecida como RU700. Disponível nas polegadas 43, 49, 50, 55, 58, 65 e 75. Eu recomendo para você a 55 polegadas. Ela tem um tamanho muito agradável, não é uma das mais pequenas, mas também não é uma das televisões mais gigantes. É super confortável para você que não tem uma sala extremamente gigante, poder utilizar com bastante tranquilidade e se sentir muito confortável assistindo filmes, seriados e tudo o que você precisa para consumir o seu conteúdo. Também é um tamanho muito bacana para você que quer conectar um computador. Funciona muito bem, fica muito agradável aos olhos você conectar um computador aqui para poder realizar suas tarefas. Ela possui um controle remoto único, ela tem Bluetooth, ela também possui um designer slim. Então ela é ultra fina, é muito fininha mesmo, combinando muito bem com qualquer ambiente. Ela tem um visual com cabos escondidos. Esse é um ponto muito forte desse televisor. Ele foi extremamente bem projetado pela Samsung, aonde você tem cabos que não aparecem. Isso dá um conforto e principalmente uma beleza. Também facilitando a manutenção da televisão, porque você tem menos pontos para acúmulo de sujeira. Além disso, ela é uma TV 4K de verdade. A Samsung frisa muito bem isso, porque a Samsung é especialista na produção de telas. Essa televisão apresenta um 4K de altíssima definição. Esse é um dos pontos que faz esse televisor fazer muito sucesso no Brasil, pela qualidade e sofisticação da imagem. Por isso que utilizar ela no computador é algo também inacreditável. Você poder assistir um vídeo no YouTube com uma qualidade de resolução impressionante é algo que faz bastante diferença e coloca muitos outros televisores para trás. Ela tem o HDR Premium, ela possui uma tela grande e você também pode ter acesso ao iTunes. Tudo apenas com o controle remoto da sua TV. Essa é a parte mais interessante. Você não precisa ficar com 2 mil controles remotos para poder fazer cada um a sua tarefa. Com um controle remoto único e inteligente, você consegue descobrir a incrível facilidade de controlar o aparelho conectado à TV com apenas um controle remoto. Isso é muito bom também para você que costuma perder os controles remotos. Tendo um, vai ficar muito mais fácil de você fazer a gestão e manter o controle sempre à vista. A conexão sem fio entre a sua TV e outros dispositivos? O Bluetooth é um Bluetooth 2, é um Bluetooth mais atual, é um Bluetooth mais parrudo para que você possa conectar esse teu celular, para você que possa conectar uma caixa de som na sua televisão e conseguir fazer um esquema de som na sua sala. É realmente incrível e uma qualidade muito bacana. A Samsung também é muito experiente quando a gente diz em conexão via Bluetooth. Os aparelhos são muito bons, eles conectam super rápidos, você não tem perca de frequência. Isso é algo incrivelmente bacana que a Samsung sempre tirou nota 10 quando o requisito é Bluetooth. O design slim tem um acabamento preciso com bordas finas e a solução para minimizar a exposição dos fios nos ambientes fazem da RU7100 uma TV elegante e completa. Além de ser a TV 4K mais fina da categoria. Visual com cabos escondidos? Esconda todos os cabos que saem da TV dentro das canaletas e atrás dos pés, deixando o espaço mais organizado e clean. Exatamente aquilo que eu tinha dito para vocês logo no início desse vídeo. Você tendo a design inteligente com os cabos que não ficam aparentes, você não tem um grande acúmulo de sujeira e qualquer limpeza que você precisa fazer vai ser de maneira super fácil e rápida. Com isso, você evita com que seu equipamento corra risco de ser danificado quando alguma pessoa estiver limpando ele. Essa é uma das coisas mais bacanas desse televisor. Ele realmente foi pensado para durar. 4K de verdade. A Samsung RU7100 possui o melhor da tecnologia UHD 4K. Os painéis RGB sem subpixel branco garantem a fidelidade de cores e a certificação pelas principais associações internacionais do setor. HDR Premium. Muito mais brilho e contraste para você aproveitar o seu programa tanto nas cenas mais escuras quanto naquelas de alta luminosidade. Tela de cinema no conforto da sua casa. Mais emoção em uma grande tela. iTunes. Agora nas TVs da Samsung. Isso é uma novidade. Assista em UHD 4K os últimos lançamentos de filmes e séries direto do aplicativo iTunes na TV Samsung. Mas veja o seu conteúdo pessoais na TV Samsung através do Apple AirPlay 2. Agora a gente vai por um pouco das especificações mais técnicas dessa televisão. Para que você possa realmente conhecer ali nos detalhes o que esse equipamento pode oferecer para você. Ela é uma das TVs mais acessíveis que entregam a maior qualidade quando o assunto é 4K. E principalmente por ser uma televisão muito bem confiável. Eu vou aproveitar aqui para pegar a ficha técnica dessa televisão para que você possa entender o porquê que ela vem fazendo tanto sucesso aqui no Brasil. E é uma das TVs mais vendidas da atualidade. Recursos e funcionalidades. Samsung Smart TV. Ela tem um navegador web browsing. Ela tem o espelhamento do smartphone para a TV. DLNA. Ela tem o Bluetooth. Ela possui a tecnologia de low energy. Ela tem Wi-Fi direct. Som da TV para smartphones. Acessibilidade guia de voz em inglês, português do Brasil. Ampliar aumento de contrastes. Aprenda a mexer no controle remoto da TV. Você tem aí essa função de te ensinar a mexer no controle em inglês e em português. Ela tem áudio de múltiplas saídas. Cores negativas, preto e branco. Aprenda a mexer no menu. Aí você também tem o inglês e o português do Brasil. Você tem zoom de vídeo, o digital clean view, busca automática de canais. Ela possui o desligamento automático. Ela tem legenda connect share, HDD. Ela também tem o connect share USB 2.0. O EPG. Ela tem um modo game, modo sim. Modo game automático. Onde você também tem aí o local do Brasil português. Tudo isso você pode ter acesso em português do Brasil. Compatível com HID, USB, IPV6, suporte MBR, suporte sensor ecológico. Ela tem um selo Procell, digital broadcast, sintonizador analógico. Ela também tem duas entradas traseiras. O peso dela é de 17,5 kg. Ela tem o sleep time. Também tem as duas USB. A taxa de atualização dela com a tecnologia é 120 Hz. Ela possui o local de entrada HDMI, com três entradas traseiras. Os principais aplicativos que você pode ter nessa televisão. O YouTube, o Netflix, o Globo Play. Isso, óbvio, você tem que baixar se esses aplicativos forem gratuitos. O recurso de áudio é WDigital Plus. Ela tem a potência sonora de 20W, RMS, tipo de alto-falante, dois canais. O multi-rom, o link, o Bluetooth de áudio também. Ela possui o HDMI 3. Ela tem o Wi-Fi integrado. Ela possui 55 polegadas na versão que a gente está fazendo aqui, o review e conversando com vocês. Ela também tem um consumo de kWh de 145 watts. Ela tem uma dimensão de 79,2 por 123,8 por 26,1 centímetros. Com a base, a taxa de atualização é de 60 Hz. Então é uma televisão bem rápida aí, para conseguir reproduzir o 4K com bastante qualidade. Ela possui uma entrada de componente YPB-PR. Uma entrada de composto AV uso normal por componente Y. Internet LAN 1. Saída de áudio digital óptica. Entrada de RP terrestre. Entrada de cabo uso normal para o terrestre. Ela possui também um processador Quad-Core. E um monitor é Ultra HD 4K. A tecnologia da tela é LED. Normalmente o conteúdo da embalagem é uma TV, uma base para a TV, que é o corpo, um manual de usuário, um controle remoto. A Samsung Smart TV possui um controle remoto único. Um par de pilhas AA para o controle remoto. Um cabo de força, um adaptador de antena, quatro adaptadores de suporte para a parede e dois cabos opcionais. Normalmente a TV também possui 12 meses de garantia. Isso é uma coisa muito bacana da Samsung. Quando você estiver fazendo o pedido do seu, você tem que confirmar essa informação. Ela também possui a potência de áudio RMS de 20 watts. Recurso de vídeo. PQI Picture Quality Index de 13.000 HDR Premium. HDR 10 mais HLG. Híbrido de log gama. Mega contraste de tecnologia de painel e painel 100% RGB. Contraste Inuense Auto Motion Plus. Modo filme, modo natural. Bom, como eu disse para você, essa é uma das melhores televisões que são comercializadas com a tecnologia 4K. Se você busca uma televisão bonita, uma televisão fina, que tenha um designer pensado para você poder fazer a manutenção dela com limpeza, que não tenha fio aparente. Uma televisão onde você não precisa ter 50 mil tipos de controle para você fazer cada função ali o que é necessário. Essa é uma TV ideal. Sendo que ela tem um preço muito compatível com tudo que ela entrega. É por isso que esse é um dos modelos que mais está fazendo sucesso aqui no Brasil e tem a maior procura. As pessoas realmente amam a televisão da Samsung e a 55 polegadas, eu acredito que é uma das opções mais ideais. Super confortável para você usar para jogo, para usar o seu computador e também para você consumir os seus conteúdos aí, assistindo a televisão aberta ou televisão a cabo ou talvez os aplicativos aí de filmes, como o Netflix, por exemplo, que também é um aplicativo de seriado. Então fica essa a minha recomendação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para deixar o seu gostei. Lembrando que eu sempre deixo o link aqui no canal dos produtos que eu trago aqui para falar para vocês. Então se você quiser fazer a sua pesquisa, quiser saber um pouco mais, clica no link que está na descrição. Essa foi a pesquisa no momento do equipamento mais barato que eu encontrei de uma maneira muito segura. Então você pode, através do link, acessar e conferir todos os detalhes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Aproveite e se inscreva aqui no canal porque sai bastante conteúdo de tecnologia. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.